Olá, começa agora mais um programa Arte Brasil, muita criatividade pra você na sua televisão. Hoje no nosso programa, atenção, hein? Avise todo mundo, pois Mamico Yamashita estará aqui com a gente. E sabe o que ela preparou? Olha só que peça, gente. Nós vamos aprender uma decupagem natalina em uma caixa bandeja. Você não pode perder. Antes, quero mandar beijos aqui, que eu estive no mês passado, lá em Gramado, onde aconteceu a feira de patchwork. Muita gente assistiu a gente, ó. Encontrei a Ivani e a Percival de São José do Rio Preto. Tem também beijos para a Rosane, sua mãe, Anadir, de Grão Pará, Santa Catarina. Pessoal da Bela Viamentos, também lá de Grão Pará. Beijo, obrigado pelo carinho. Luiz Giza Artes, de Pelotas, Rio Grande do Sul. E Arlete Rosicler, de Estrela, Rio Grande do Sul. Nossa audiência no Rio Grande do Sul é fantástica. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, tá certo? Vem pra cá, Mamico! Oi! Tudo bom? Tudo bom, Rogério? Mamico, mas que caixa é essa? Gostou? Já vamos preparando aí as nossas peças natalinas. Isso, eu acho que é uma sugestão para dar de presente e se levar o que tem dentro, acho que a dona da casa vai adorar, né? Eu tô vendo que essa caixa tá pesada. Então ela não tá vazia, não. Olha só, por que caixa bandeja, né? Porque ela tem essa tampa aqui, né? Agora vocês vão, não vão acreditar o que tem aqui dentro, gente. Chega perto, ó. Ó, 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 ó que delícia aqui, ó. Vou chegar perto aqui, ó. Olha só, um bolo. Quem fez esse bolo? A minha cunhada Nara. Aô, Nara! Um beijão pra você, viu? Acertou em cheio brigadeiro com morango. Ela adora você assistir o programa, viu, Rogério? Ó, beijo pra você, obrigado, viu, pelo bolo. E essa caixa interessante que a Mamico tá mostrando aqui pra gente, que é uma caixa térmica, né? Isso. Ela tem aqui os isopores na lateral. Então às vezes você vai visitar alguém, quer levar um bolo como esse, transportar. Nada melhor do que colocar nessa caixa. E ela é uma caixa bandeja, ó, porque a tampa vira uma bandeja. Olha que maravilha. Sensacional, Mamico. E olha o trabalho que a Mamico fez aqui. Então esses são os papéis de lançamento, tá, Rogério? Uhum. As barrinhas também. Ó, tudo pra Natal já. Já pra Natal. Olha que lindo o papel. Ô, Mamico, sempre com novidade, hein, Mamico? E é legal já começar a fazer, né, o pessoal que dá aula já, já tem alunas querendo já fazer coisa pra Natal, tá? Uhum. É, já estamos aí, né? Tem que produzir. Isso. Vamos começar então? Vamos. Então aqui, como sempre, a gente passa uma base legal, né, na caixa, tá? É, seca, lixa bem, né? E aqui na lateral eu vou colar já um guardanapo xadrez da Toque Cri, tá? Tá. Tá. Bonito esse guardanapo. Bonito, né? Então eu achei que combina bem com os meus papéis. E o xadrez sai em alta, né? Uhum. É. Tá. Aqui, ó. Então aqui eu vou espirrar a cola aqui. Deixa eu trazer pra cá. Então eu vou usar essa cola... Cola spray da Toque Cri, 202, tá? Deixa eu tirar uma forradinha aqui na mesa. Então aqui tirei as duas películas do guardanapo. Então quando o guardanapo é grande, se a gente usar a cola spray de 202, facilita muito pra a gente colar o guardanapo. Tá. Então aqui eu venho, posiciono o guardanapo, né? E vou pressionar. E assim você faz por partes. Isso. E assim a gente, com essa cola, tem essa praticidade de você não ter perigo de enrugar por a cola ser seca, tá? Uhum. Então aqui eu preciso aguardar um tempo. Tá. Pra ela agir, né? E ela aderir. Ela, depois que colar, secar bem, a gente passa uma lixa. Pra tirar. E tirar esse excesso. Certo. Tá? E querendo, eu gosto também de fazer um bom acabamento. Você pode pôr aqui e também forrar com o guardanapo. Embaixo, né? Aí fica tudo acabado, né? Certo. Ok? Ok. Então agora a gente já... Bom, essa parte aqui, deixa eu já explicar. Então aqui, na amostra, dá pra ver bem que eu coloquei as barrinhas. Uhum. Tá? Depois que colou o guardanapo, eu passo uma de mão da multicolagem. Tá? Tá. Só que é importante deixar depois de 12 horas. Tá? Tá. Essa cola, ela tem essa praticidade, mas é importante deixar 12 horas pra depois passar por cima pra impiabilizar. Certo. Depois daí cola a barrinha. Olha como fica bonito. Fica parecendo tecido, né? Parece tecido, né? Muito bonito. Tá bom? Então assim a gente fez a nossa caixa. Isso. Tá? Então essa parte já pode... Quer que passe pra cá? Pode já tirar, né? Uhum. E a tampa dela é uma bandeja, né? Então, ó... Muito legal essa peça. Bem diferente. E aqui, eu quero colar as barrinhas. Tá. E uma dica que eu quero passar, que quando a gente cola a barrinha, se a gente passar um verniz acrílico, ela fica mais lisa e adere melhor. Então, tanto é que deixei assim. Ah, por isso que você já deixou assim. Isso. Tá. Mas antes a gente passa uma tinta acrílica, que chama verde e gris. Tá. Tá? Tanto por fora, como por dentro. Uhum. Pintei toda a bandeja. Certo. Então passei o verniz acrílico e deixei secar. Ok. Aí depois, ó, essa barrinha tá na moda renda, tá? Então eu fiz o desenho da renda. Você já recortou ela assim, né? Isso. Então, a barrinha vem assim, né? Aí eu já recortei aqui. Ela já é adesiva, né? Isso. É ótima essa barrinha. E ela é adesivada. Olha lá. Então aqui, ó. Isso eu vou fazer aos quatro lados. Às vezes ela é difícil de soltar a pontinha aqui. Vamos ver aqui. Soltou? Agora que eu tenho unha, hein? Mas se eu não tivesse. Opa. Aí. Pronto. Então quando a gente cola a barra, é legal a gente tirar todo o papel de baixo. Tá. Pra você posicionar reto aqui, ó. Aqui, ó. E essa sobra, a gente tira. Isso eu vou fazer os quatro lados. Tá. Tá bom? Como é que você faz essa união dos cantos, hein, mamica? Tem algum segredo? É. Daí, quando for vir pra cá, você pode... Como ela pode sobrepor, né, Rogério? Aqui, ó. Quando for vir pra cá, por exemplo... Deixa eu ver se a câmera consegue pegar. Olha aí. Deu? Uhum. Então eu vou observar aqui e vou cortar aqui, contornando o desenho, ó. Olha como fica certinho. Então você vai adaptando, né? Porque, ó, a renda por cima da renda não tem importância, ó. Aí fica neutro, né? É. A união. Tá? Olha lá. Não fica feio, não. Fica legal assim. Ok. Tá bom? Fizemos, então, todos os lados. Agora já podemos ir pra figura do centro? Isso. Porque essa figura do centro, ó, é uma luminária bonita que a Mamico fez aqui no papel dela. O novo papel da Mamico, que está lindo demais. Mas, inclusive, gente, você aí de todo o Brasil já quer aproveitar pra adquirir esses lançamentos da Mamico? Ah, a vitrine do artesanato já se antecipou, já. E já criou o kit de hoje. O kit de papéis e guardanapos e barrinhas da Mamico Natalinos, viu? Olha só, são dois papéis tão lindos demais esses papéis, Mamicos. Mamico, eu gostei muito, ó. Tem esse papel aqui que a gente já mostrou. Tem esse outro aqui, que são dos ursinhos, né, Mamico? Deixa eu virar aqui do outro lado, ó. Ó que lindo que é, ó. São dois papéis que dá pra você aí decorar e fazer muita decupagem, né? Com várias peças. Vão também, olha, seis barrinhas adesivas. Essas barrinhas também com tema natalino. E quatro guardanapos. Olha só os guardanapos. Lindos demais. Gostei. E tem presente pra quem comprar esse lançamento, que são três barrinhas adesivas da Mamico e também o DVD. Que DVD que é esse aqui? Deixa eu ver. É o último. É o novo? É o novo. O novo DVD, volume 4 da Mamico, vai de presente pra quem comprar agora. Gente, mas corre pro telefone, que o preço tá bom demais. Pra você ter tudo isso que vocês estão vendo aí, ó. Três parcelas de R$29,90. Você entendeu direito? Menos de R$30,00 por mês, você tem aí todo esse kit. Você vai pagar apenas três parcelas de R$29,90. Pra você ter dois papéis, seis barrinhas, quatro guardanapos e ainda de presente, mais três barrinhas e um novo DVD da Mamico, hein? Você que ainda não tem o novo DVD da Mamico, aproveite pra comprar este super kit. Gente, dá tempo, hein? Dá tempo de você pedir, já compra esse kit, vai receber aí na sua casa, vai dar tempo de produzir as peças para o Natal, hein? Então, já se antecipe, já solicite o seu kit pra você fazer aí peças de Natal, fazer decoração, presentear e, claro, ganhar um bom dinheiro esse. Já tá na hora, né? Já tá na hora. Mamico, enquanto o pessoal liga pra vitrine, aguenta aí, viu? Aguenta aí, porque na volta tem mais Mamico. Nós vamos pra um rápido intervalo e eu te espero. Já voltamos com o Arte Brasil, hoje aqui pelo Canal Rural. Mamico e a Machita, olha, ensinando esta caixa linda aqui, Natalina, que tem um bolo aqui, tá vendo? Olha só que bolo lindo. Inclusive, Mamico, eu quero até aproveitar, porque esse bolo nós vamos homenagear aqui dois aniversariantes recentemente da vitrine do artesanato e da inovação, que é o Márcio, nosso diretor-geral, e também o Jefferson. Ele fugiu, o Márcio fugiu. A gente pega. Olha lá, o Márcio fugiu, depois a gente vai pegar a imagem dele pra vocês, viu? O bolo vai pra eles, então, né? Isso. Então acertei, né? Acertou, tá vendo só? Vamos continuar, então, Mamico? Bom, eu recortei o meu papel, tá? É. E aí eu vou... Eu umedeci ela com um pouquinho de água aqui e tal. A gente umedecendo o papel, o papel fica mais maleável, dá uma enxugada. Hum. Tá? E vou passar a cola de decopagem atrás do papel. Então o papel fica mais... Só passar tudo aqui? A gente vê na pronta aqui, né, Wesley? Ó, ó aqui na pronta. Ó lá. A gente vê aqui na pronta, ó. Ó que bonito. Perfeito? Muito bonito mesmo, viu? Agora sim nós temos imagem do Márcio, ó. Pode mostrar. Ó lá, ó. O aniversariante aqui da... Ah. Do Arte Brasil. Então passei a cola aqui atrás, tá? Ele tentou fugir, mas não deu certo. Não deu certo. Ih, vai fugir da gente. Essa turma aí não vai deixar, né? Não. Ó lá. Ó lá. Aqui se tiver faltando, a gente pode colocar mais cola, tá? Tá. Só caprichar na cola aí. Isso. E aqui você pode acrescentar também umas figuras, né? E vai decorando, criando aí a figura. Isso. Né? Tá? A folha também, que eu separei, você pode fazer uma montagem aqui, tá bom? Uhum. E agora? Feito isso, tá feio assim, né? Tá... Tá estranho, tá? Não, feio não tá. Tá faltando alguma coisa. Tá estranho. Tá faltando alguma coisa, ó. Então aqui, eu vou pegar verde pinheiro, vou pôr um pouquinho de água aqui na tinta. Importante isso, a gente diluir um pouquinho a tinta, tá? Aí, eu vou... Esse é o pincel 603, número 16. Umedeci, tirei um pouquinho o excesso da água. Vou pôr a tinta só na ponta, tá? Ah. E venho fazendo uma pincelada. Esse pincel é bem diferente, né? É. Chama pincel garfo, chanfrado. Aí, nesses lugares que estão meio vazios, eu vou fazer essas pinceladas, tá? Uhum. Olha como já compõe aí a nossa decupagem. Já vai mudando, né? Muda muito. Impressionante. É toda a diferença, né, mamica? Uhum. Acho que esses acabamentos são muito importantes, né? Ah, é. Sem dúvida. Tá? Aí, feito isso, aí você vem com... Pinta a bolinha. Tá. Tinta vermelho escarlate. E vou fazer umas bolinhas, ó. Que vermelho que é esse? Vermelho escarlate. Você tá ficando chique, hein, mamicô? Tá? Aliás, você sempre foi, né? Sempre foi. Aí, essa parte tá pronto, tá? Terminando fazer as bolinhas, né? Tem a parte interna? Isso. Aí, essa parte interna... Vamos mostrar nessa peça? Tá. Então, eu colei, porque a figura repete três vezes. Então, essa figura eu coloquei dentro da bandeja. Tá. Tá? E peguei esse adesivo lindo da Toque Cree, dourado. Nossa, são letras douradas. Olha, que bonito. Letras, alfabetos, dourado, né? Aham. Aí, eu... Vocês podem escrever, né? Ah, você escreveu aqui, ó. Feliz Natal. É, boas festas. Aí, você escolhe o jeito que você quer, né? Eu tô vendo que tem um brilho aqui nessa caixa. Isso. Ó, ó lá, ó. Tem um brilho. Isso. Esse brilho é o verniz famoso, né? Verniz spray. Que é ótimo. Prateado da Toque Cree. Maravilhoso, tá? Né? Deixa eu só explicar. É muito simples, tá? Porque a gente falou que é uma caixa térmica, né? Pra bandeja ser térmica. Então, eu peguei esse, ó. Eu consultei com o fabricante, tá? Ele falou que é o térmico, esse isopor, tá? Isopor de Prom. Então, eu peguei o tecido da Toque Cree, né? Tem os tecidos maravilhosos da Toque Cree. Nossa, tem mesmo, viu? Tá? E aqui é muito simples, tá, Rogério? Passei a cola aqui, tá? Uhum. Colo. Que cola que você passa? Eu uso cola de scrap. Tá. Da Toque, tá? Colou. Isso. Daí, eu só vim encapando ela, ó. Tá? Assim. Ó lá. Aí, você faz as quatro partes da caixa. Cola aqui na caixa. Com o que cola? Com a cola de scrap. Com a mesma cola. Com a mesma cola. E aí, ó, você vai ter uma caixa térmica. Eu gostei dessa ideia, mamê, porque às vezes a gente faz um bolo, vai no aniversário, né? Faz um bolo, vai levar pra um jantar, alguma coisa assim. Fica com aquele bolo no carro, se equilibrando, né? E derrete tudo. O bolo chega tudo desmoronado. Derrete tudo, né? Aqui com essa caixa, o bolo fica bonitinho. Chega bonito e ainda mais, acaba você presenteando a pessoa com essa caixa. E o fundo também fiz, tá, Rogério? Porque então fica todinho forrado. Olha só. E lembrando que a gente deve cortar o isopor sempre um pouquinho menor, porque tem a espessura do tecido, entendeu? Tá. Então deixa uma folga pra poder encaixar na borda, né? Esses, essas placas aqui. E pra, e aí, eu empenhabilizo com termolina leitosa. Ah, sim, porque assim consegue limpar, né? Isso, isso é muito importante, porque daí o tecido fica durinho, empenhabilizado. Só com termolina, então, leitosa, você passa pro tecido impermeabilizado. Isso, aí... Aí você consegue limpar com um paninho úmido, né? Exatamente. Olha, assim a gente já tá pronto. Então a nossa caixa... Tá pronto. Nossa caixa, bandeja, pra você guardar esse bolo delicioso. Gente, vocês não têm noção o aroma que está esse estúdio. Todo mundo com água na boca pra experimentar, viu? Mas antes, vamos mostrar aqui as peças da Mamico, ó. Trabalhos lindos da Mamico. E quanta novidade você trouxe aqui, hein, Mamico? Olha só, tô vendo trabalhos aí com vidro. Isso, é no prato transparente, feito com guardanapo. Olha, essa daqui, ó, é no prato, né? Que você faz atrás do prato. Isso. Ah, e aqui é um... Como é que a gente chama essa peça mesmo? É um suporte pra bolo mesmo, né? Também já fica duas opções. Também é de vidro também. Ó, outras ideias você fazer aqui de bandeja, que você também pode pôr o verniz vidro cristal, né, ó. E aí já dá esse brilho, fica parecendo que tem vidro. E também fazer aqui, ó, em tecido. A técnica da Mamico, também em tecido. Gostei demais, hein, Mamico? Essa é outra caixa boa, ó. Ah, essa daqui é outra caixa. Olha que linda também, com esse tom de vermelho aqui. Com guardanapos novos, né? Com aquele que tá no kit lá? Isso. Ah, esse guardanapo tá no kit. Ó, gente, então vamos aproveitar pra comprar o kit de hoje, viu? Porque o kit tem novidade e são os lançamentos de Natal pra você, viu? Você que gosta de novidade, você que gosta da Mamico, não pode perder este kit, viu? Olha só quanta coisa bacana vai nesse kit. Vão os dois papéis pra decupagem, inclusive o papel que a Mamico está utilizando aqui, ó, na aula de hoje. Vai também este outro aqui, ó, do ursinho. Temas natalinos pra vocês. Vão também seis barrinhas. Essas barrinhas da Mamico são sensacionais. Essas barrinhas adesivas com os temas natalinos. Olha só, tem aqui de vela, de frutas, de flores e por aí vai. São seis barrinhas. Tem também os guardanapos. Olha só os guardanapos aqui de Natal. Esse daqui é aquele que você comentou, né, Mamico? Isso. Que tá na caixa, ó. Na outra caixa. Olha que lindo. Lindo mesmo esse guardanapo, viu? Tem esse de xadrez, né, que a Mamico fez a técnica de hoje. Também lindo. E tem presente pra você que comprar agora com a vitrine do artesanato. Ó, aproveite. Presente pra vocês. São três barrinhas adesivas da Mamico e também o novo DVD. Uhum. Ô, coisa boa, hein? Vai o novo DVD da Mamico, volume 4, com seis aulas inéditas, viu? Eu quero destacar, ainda a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu quero só destacar algumas aulas que você aprende, ó. Decupagem em vidro, tem aquele patchwork sem costura, em madeira e por aí vai, ó. Muitas aulas pra você fazer com a Mamico em decupagem. Você que ainda não tem esse DVD, aproveite, pois é presente pra quem comprar o kit de hoje. Então, o telefone você já sabe, né? Zero operadora 11-3382-2000 ou acesse www.vitrinedoartesanato.com.br. Ó, aproveite, hein? Dá tempo de você comprar, dá tempo de você confeccionar suas peças de Natal pra você vender e ganhar um bom dinheiro. Certo, Mamico? Certinho. Olha, é uma pena que eu não possa dividir com cada um que está nos assistindo hoje, esse bolo. Delicioso, viu? Uma delícia, viu? Mas eu vou experimentar e vou contar pra todo mundo. Obrigado, viu, Mamico? Obrigado a você. Obrigado, meu. Vamos saborear, então? Vamos. O bolo? Vamos comer tudo? Vamos. Vamos dividir com o pessoal, né? Ah, sim, claro, com certeza. Beijo, Brasil, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.